Fala aí pessoal, e esse aqui é mais um vídeo para vocês que curtem grafite Galera, mais um grafite vlog, e nesse grafite vlog vou colar com dois manos aí, vou fazer um graf Estou indo trombar com eles agora, então acompanha o vídeo aí e vamos lá Tchau 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 E então é isso daí meus amigos, isso aqui foi mais um grafite vlog, confere como ficou o trampo da gente aí, coloca nos comentários, diz aí o que vocês acharam, um forte abraço e até o próximo vídeo hein, valeu, paz Tchau Tchau